Sim, meus amores! Mais uma vez, vim aqui mostrar pra vocês um bolinho e dessa vez eu quero mostrar a montagem também, tá? Eu mostrei pra vocês aí que eu assei um disco, dois discos, né? Um mais gordinho, ou seja, dois terços da receita e um terço. Esse é um terço que é firme, ou seja, eu não cortei, só tirei aquela partezinha escura de cima, eu coloquei na parte de baixo, ou seja, ela é mais firme, né? Porque ela foi assada sozinha. Bom, dá pra entender, né? Eu peguei a minha massa de quatro ovos e dividi em duas assadeiras. Em uma assadeira eu coloquei dois terços, que essa depois de pronto eu vou cortar o meio, que é aquela que tá na bancada. E essa que eu tô colocando agora aqui foi a que eu assei um terço, ou seja, eu tirei aquela partezinha morena porque eu enchei claro e fiz isso aí, entendeu? Vou montar no ar direto pra gelar e fazendo aquela cinta que eu faço sempre. A primeira coisa que eu fiz foi colocar, né, no prato, depois molhei com a calda, que tem aqui no canal, pode ser a sua. Fiz a cinta de chantilly e agora eu coloco o nosso creme, que também já tem aqui no canal. Tudo usado vai estar na descrição do vídeo. Usando morango fresco. Cris morango fresco que eu faço pra durar mais tempo ou pra não suar, molhar, enfim, nosso bolo. Gente, aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro, tá? Mas não tem milagre. Se o morango estiver cru, gente, é natural, enfim, não tem como. Só se for geleia, mas o prazo é de um dia, dois dias no máximo, que é o tempo que o cliente comprou, bateu parabéns e sobrou comendo no dia seguinte, entendeu? Não, esse mesmo é pra entregar 10 horas da manhã. Eu acordei mais cedo um pouquinho, montei e entreguei. Porque não tinha como deixar ele na geladeira, como eu costumo fazer com os outros. É montar e entregar. Porque assim eu deixo um tempinho a mais pro cliente poder ficar em casa, levar e comer no dia seguinte, tá? E o processo que eu faço com morango, o vídeo tá, o link na descrição. Bom, eu falei, né, enquanto rolou aí a montagem pra vocês, né, bolo, calda, cinta, creme, morango. Bolo, calda, cinta, morango, enfim, fechei. Vou cobrir ele, vai pra geladeira pra descansar. Descansou, a gente volta. Na verdade, ele vai descansar, assim, tipo, uma horinha, gente. Porque eu tinha que decorar logo, o modelo era seis e meia, sete horas e tava pronto. Eu tinha que decorar pra dez horas, tá? Inclusive, no finalzinho, a cliente já estava lá no ponto esperando e eu aqui montando o bolo ainda. Foi assim, bem punk mesmo, tá? Por ser um bolo de morango e pelo horário ser logo dez horas da manhã e em pleno domingo, tá? Feito isso, tirei a cinta, passei ali e agora eu passei essa camada bem fininha de chantilly, gente. Então, pra quem já tá vendo os outros vídeos, fala assim, ah, Cris, bolinho simples, talvez não precisasse gravar. Mas o que acontece? Tem gente nova chegando no canal o tempo inteiro e se eu puder tá, assim, mostrando um pouquinho de cada coisa. Quem nunca viu montando bolo de morango, enfim, tá vendo eu montar agora. Agora eu prefiro montar assim, mas do outro jeito que eu montava também tava super certo. Agora eu vou pra parte do chantilly. Eu tô com dois chantilly aqui hidratados, tá? É importante você hidratar. Eu vou fazer um degradê como a cliente pediu, escurecendo pra depois clarear, tá? Ele vai clareando. Então, pra isso, você já começa com um chantilly branco hidratado e um na cor que você quer hidratado. Por quê? Depois a gente vai tirar um pouquinho desse chantilly e vai colocar o branco. O meu saco já estava sujo de chantilly branco, então pra não usar outro, eu simplesmente coloco. E a gente vai fazer isso mais umas duas, três vezes aqui, tá bom? Eu coloquei um pouco do chantilly pra limpar, tirar o excesso do branco. E aí, essa coisa já tá escura, certo? Então, no amarelo, que eu quero começar. Vou pegar esse chantilly e vou dar umas duas voltas. E na última volta, depende da altura do seu bolo, você vai deixar em algumas partes, três, quatro dedinhos. Pra você poder encaixar outra cor e não ficar aquela lita. Aquela lita agora tá super em alta também, né? Aquela demarcação que você consegue ver aquela linha. Mas, nesse caso, eu queria, tipo, degradê, então eu fico clareando, então fica legal assim, tá bom? Então, é só isso. Só fazer essa parte. E agora que eu mostro pra vocês ali que eu deixei esse pedacinho. Que depois a gente vai encaixar com a cor branca. Despejo ali. Aí vou... Tiro um pouquinho desse excesso. Sabe esse excesso aí? Não joga fora. Deixa num cantinho que lá na frente. Vou mostrar pra vocês que vocês vão precisar dele. Coloca um pouquinho do chantilly já hidratado. Mistura. Clareou. Ficou na cor mais clara. Não, muito mais clara. Porque você vai clarear mais uma vez ainda. Mas ficou mais clara. A gente coloca o chantilly dentro do saco. Pra tirar mais certo aquela cor amarelo forte que a gente começou. Devolve pro saco. Mistura de novo. E agora sim. A gente vai preencher esses dois espaços. Dois, três espaços que a gente deixou aqui. E vai fazer mais uma linha. Uma linha e até duas. Isso vai depender muito da altura do seu bolo, tá bom? Esse bolo ficou bem altão, tá gente? E aí segue o vídeo, galera. Essa cor, percebe que já dá pra ver, tá? E lembra aquele espacinho que eu pedi pra deixar lá? Então, teve algum momento ali que eu esqueci, que eu deixei. Enfim, fiquei na dúvida. Não vou, não vou. Mais um pouquinho. Bom, e aí eu clareei mais um pouco. Limpei o saco. Essa parte aí, gente, é uma parte que você tem que fazer o chantilly sempre pra fechar tudo. Mas, ultimamente, quem tem seguido meus vídeos aqui sabe que eu acabo me deixando. Aí, pra não ter problema, vocês viram enfiando o bico ali? A ponta da espácula? Então, pra tirar todo o ar e não dar a bolha lá no finalzinho, tá bom? Lá na frente. Aqui eu quero só alisar pra tentar deixar ele retinho. Mas, por enquanto, não vai ficar aquele lisinho, não, tá? Porque a gente vai ter um efeito aí em cima. Beleza? E agora, com essa espátula aqui, a gente vai tirando só o modelinho onde ficou. Agora, a gente vai com a nossa espatualizadora. Mas você poderia também fazer com a outra. Não fica tão perfeitinho como essa que fica reto, né? A espatualizadora, pra subir chantilly, vamos tirar esse excesso. Então, galerinha, a imagem mudou um pouquinho, porque eu achei que eu tava gravando. Mas acabou a memória do meu outro celular. Então, vamos começar por esse mesmo, tá? Vamos com esse mesmo. Então, aqui, o senhor estava meio que alisando mesmo. E agora, vamos dar a textura com essa aqui, tá bom? É só colocar esse aqui, ó, colado. Às vezes, a mão some. A mão vai assim, ó. Aí, eu volto e pulo certo. Então, vamos lá. Se eu quero ir colado, se eu quero ir pra baixo, se eu quero ir pra cima. Aqui, galera, você vai sentir que a espátula não pegou em cima. Então, lembra lá atrás, que lá na frente, que eu falei pra vocês que era pra deixar um pouquinho desse chantilly que a gente fosse trocando na manga de confeitar? Ali burrou um pouquinho, mas a gente consegue dar um jeito. Mas lembra que eu falei que era pra deixar separadinho? Então, era pra isso, tá bom? Se faltar, a gente poder colocar. Na parte de cima, a gente coloca a espátula não muito aqui na beiradinha pra não empurrar o chantilly. A gente coloca mais um pouquinho pra lá, meio centímetro pra lá. Cola o braço e o cotovelo aqui na coluna, na coluna, ó, na lateral. E você vai girando e vai empurrando pra lá, tá bom? Então, aqui eu vou empurrar, ó. Não passa tão perfeito assim não, tá, gente? Mas como eu sei que tem gente que sabe menos do que eu, pode aparecer gente que sabe menos do que eu, então vamos lá. Agora com a nossa bolo misturinha, eu vou borrifar no bolo e depois, gente, que eu fui ver que deu uma bolinha ali, mas foi tudo solucionado, foi tudo resolvido, tá bom? Agora essa parte eu vou deixar pra vocês verem que é uma comédia, gente. Acontece isso comigo aqui, com vocês aí, tá bem? Sim, minha gente, eu estava procurando o caminho, né, pra ficar melhor distribuir ali a nossa misturinha, né? Só, gente, eu procurei todo o canto, adivinha, ele estava na bancada do meu lado, embaixo da balharina. Como pode isso, galera? Acontece com vocês aí também? Moral da história, o nosso bolinho ficou assim. Lembrando que essa foto, eu entreguei o bolo pra cliente lá que ela colocou o tope e ficou uma coisa muito fofa, muito linda. Ela amou o resultado, amou o sabor, até porque ela já veio por indicação e ela escolheu o mesmo bolo que foi indicado pra ela, morango, né, gente? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, esse vídeo acrescentou em algo? Se assim, deixe seu like, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram. Beijinho, beijinho, tchau, tchau!